Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais uma trollagem aqui do canal E galera, é o seguinte Na trollagem de hoje eu vou tentar fazer essa trollagem com a Natália, né? Que é minha namorada pra quem não sabe E eu já fiz essa trollagem algumas vezes aqui no canal Claro, não foi com a Natália, né? Foi com pessoas diferentes A primeira vez eu fiz com uma amiga minha A segunda vez eu fiz com o Enaldinho, inclusive Se você não viu esse vídeo, pode ficar tranquilo Que no final desse vídeo aqui vai aparecer esse vídeo pra vocês assistirem Fechou? Entra aí no canal também que vocês vão ver vários vídeos muito legais com esse também Fechou? Hoje essa trollagem eu vou fazer com a minha namorada Porque eu nunca fiz isso com ela Ela nunca viu vídeo desse no meu canal Eu acho, né? Eu acho que ela nunca deve ter visto E a gente tem o costume de ficar brincando um com o outro De bloquear o celular Eu pego o celular dela E pra quem não sabe, o iPhone Quando você bloqueia a tela dele com o código errado Várias vezes Por exemplo, o seu iPhone tá bloqueado E aí quando você vai tentar desbloquear ele E escreve o código errado várias vezes Ele vai lá e vai bloquear a tela do iPhone Por, sei lá, um minuto E aí depois desses um minuto Se você errar de novo o código Aí ele já vai bloquear por, tipo, cinco ou dez minutos E esse número vai só aumentando Chega uma hora que o iPhone bloqueia por uma hora Sei lá, dez horas Eu sei que chega num limite Que eu acho que ele não bloqueia mais Ele vai bloquear eternamente E ele vai pedir pra você entrar com a sua senha do iCloud Sei lá Tem um jeito chato de desbloquear Pra quem fica tentando colocar a senha errada várias vezes seguidas Mas a Natália não sabe disso A Natália só sabe que quando a gente coloca a senha errada Esse número de espera vai aumentando Ela não sabe que tem um limite Então eu decidi trollar ela Fingindo que eu bloqueei o iPhone dela por cinquenta anos Exatamente Eu não sei como Se isso nem seria possível Mas Eu vou tentar bloquear o iPhone dela por cinquenta anos De um jeito Um pouco Falso Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer Primeiro eu tenho que pegar o iPhone dela E eu escolhi essa hora pra gravar esse vídeo Porque ela tá dentro do banheiro Não sei se ela tá tomando banho Eu acho que não Eu acho que ela tá maquiando Porque a gente vai dar uma saídinha agora Pra comprar algumas coisas que estão precisando aqui pra casa Então eu vou aproveitar E vou tentar pegar Pera aí Ela tá aqui E Olha lá O celular dela tá bem ali Tá vendo? Ela deixou carregando Celular Vocês já viram né? Depois que a bateria tá um pouco viciada Ele não carrega direito mais Mas vamos lá Deixa eu tirar aqui do carregador E mostrar pra você Eu tô ouvindo um barulho estranho Ah não Ligou de novo o chuveiro Tudo bem Pelo que vocês estão vendo aqui A tela tá bloqueada Tá vendo? Eita O persiana tá batendo forte O vento tá forte Deixa eu fechar essa janela Pronto Fechei a janela Ó A tela do iPhone dela tá bloqueada Se eu tentar aqui Colocar o código Ó Coloquei o código errado Várias vezes ó Ficar digitando qualquer código Diferente aqui Ó lá ó O iPhone está inativo Tente novamente em um minuto Tá vendo? Se daqui um minuto Eu tentar colocar o código E errar de novo Ele já vai bloquear Por tipo cinco minutos E esse número Vai só aumentando Cada vez mais Entendeu? Qual que é a minha ideia? Eu vou pegar aqui ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar um print Da tela dela Vou me mandar Vou jogar no Photoshop Vou editar tudo Colocar um outro horário Sei lá Vou editar tudo Vou colocar como se tivesse bloqueado Por cinquenta anos E aí eu mando pra cá de novo Coloco esse print Que eu tirei Como tela de bloqueio E aí Vocês vão ver a mágica acontecer Porque vai parecer Que a tela dela Realmente tá bloqueada Por cinquenta anos Vamos então logo fazer isso Que eu quero mostrar pra vocês Como funciona Galera Eu acabei de lembrar Que eu já tinha um print dela Salvo no meu computador Porque eu já tentei Fazer essa trollagem antes E eu não cheguei a finalizar Então eu tô refazendo Essa trollagem Olha só o print Que eu tinha feito Olha só a montagem Que eu tinha feito Tá vendo? Tá aqui o print Do celular dela E aí eu coloquei Tente novamente em cinquenta anos Na verdade Era um texto Que eu simplesmente Coloquei os cinquenta anos Aqui pra parecer Que tá bloqueado Por cinquenta anos Agora eu vou mandar Isso aqui pro celular dela Que tá bem aqui atrás E vou colocar Essa imagem Com tela de bloqueio E aí eu vou deixar lá Carregando de novo o celular E quando ela chegar Eu acho que a gente Vai ter uma bela De uma surpresa Olha galera Olha só Ai meu Deus Eu chutei aqui O negócio no chão Ela já acabou de passar A maquiagem dela Ela já desligou a torneira ali E olha como ficou A tela bloqueada dela A iPhone está inativa Tem de novo a vinte e cinquenta anos Só que isso aqui Na verdade Ele não tá inativo Olha se eu tentar Colocar aqui assim ó Vai aparecer pra colocar E vai desbloquear tranquilamente Só que quando ela desbloquear Assim ó E ver a tela desse jeito Ela vai achar que realmente Ele tá bloqueado E tá inativo E é essa a ideia Então vamos só esperar agora Vou ficar lá na sala Não vou ficar do lado Do celular dela Vou ficar lá na sala Vou esperar ela sair Pegar o celular dela E ver a surpresa acontecendo Amor Amor O que que é isso? Isso o que? Por que que você tá gravando E o que que é isso No meu celular? Isso o que? Tá bloqueado Sério? Desbloqueia ele Põe a senha Para Foi você Foi eu o que? Eu o que? Você deixou meu Eu não sei o que você fez E tá em latim Por cinquenta anos Para de rir Foi você Você lembra quando a gente Ficava brincando com o outro Bloqueando a tela? Foi você Errando código Até ficar Tem que ficar esperando Cinquenta anos Eu trolei você Mas e agora? Agora você tem que esperar Cinquenta anos Como que eu vou esperar Cinquenta anos Com o mesmo celular? Uai Você tem outro Não tem não? Não Você sabe que eu não tenho Ah meu bem Então você vai ter que arrumar Um outro Porque eu bloqueei Eu falei com você Que se você ficasse me trolando Eu ia fazer alguma coisa Pior Entendeu? E tá feita a coisa pior Bloqueei seu iPhone Por cinquenta anos Você vai comprar outro? Eu não vou comprar outro Você vai comprar outro? Eu vou comprar outro Você vai Cinquenta anos Como que eu vou ficar Cinquenta anos sem celular? Eu tenho que responder Eu tenho que mexer em tudo Tipo assim Na hora de fazer a trollagem Eu não pensei nessa parte Eu pensei só na parte De te trollar mesmo E você ficar cinquenta anos Sem poder mexer nele Mas você vai comprar outro A gente vai no shopping agora Eu não vou comprar outro Não vai não? Não Então eu vou bloquear o seu Mac Não Você não vai bloquear meu Mac Ó parou, parou, parou Sem brincadeira com meu Mac O meu Mac Você não vai bloquear ele Tá? Então Deixa ele quietinho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Desbloqueia Nossa, você tá inatilto Com cinquenta anos, amor Cinquenta anos é muito tempo? Você tá achando que eu tô rindo? Amor É cinquenta anos Cinquenta Amor, mas Uma hora, duas horas Amor Você fica me trolando também? Dez minutos Bloqueado Pois é? Dez minutos e cinquenta anos É um pulinho É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Ainda não são Que há cinquenta anos Em dois mil e sei lá Quanto que eu vou ter meu celular Você vai comprar outro? Amor, você vai ter seu celular Em dois mil e setenta e um Que louco Esse aqui Mas Você vai comprar outro? Amor, até lá você já comprou outro Eu não vou comprar Você bloqueou meu celular Deixa eu te falar uma coisa Eu não vou comprar celular de ninguém Não vou gastar esse dinheiro todo Pra comprar outro celular Toma Esse é o seu celular Não estraguei ele Eu só bloqueei a tela Você sabe como que faz? Tira Eu sei como é que faz Tem que esperar cinquenta anos E aí colocar o código correto Você sabe Se conectar no celular Pode te dar uma dica? Se daqui cinquenta anos Você for desbloquear E errar o código Ele vai pra cem anos Só te avisar Só te avisar Amor, você precisa desbloquear Daqui cinquenta anos Eu não vou lembrar o meu código do celular Vai? Não Vamos fazer o seguinte? Vamos anotar no papelzinho A gente enterra Daqui cinquenta anos A gente cava Pega o papelzinho Escreve o código E não erra Volta aqui Você vai pegar ele Você vai pôr no computador E você vai arrumar Vocês gostaram, galera? Não Porque ela fica bloqueando o meu toda hora E agora quando eu bloqueio o dela Não pode, Mara Eu bloqueio por dez minutos Você me bloqueou por cinquenta anos É Basicamente Cinquenta anos Realmente é muita coisa Um dia passa Sabe o que é bom? Que você para de mexer no celular E começa a conversar mais comigo Ah, eu vou bloquear Galera Ele não vai nem postar esse vídeo Sabe por quê? Porque eu vou pegar o seu celular E vou bloquear Não vai O celular vai ficar só comigo agora Vou Não vai Não, não vou dar Não vou dar É meu celular Não vou te dar meu celular Ah, você pegou o meu sem autorização Eu não sei Me dá Peraí, deixa eu te falar um negócio Você pegou o meu sem autorização também E bloqueou várias vezes Eu só tô fazendo o meu truco Dez minutos Amor, não importa se foi dez minutos Se foi uma hora Se foi quarenta minutos Nem sei se tem quarenta minutos Vai desbloquear meu celular Eu não vou desbloquear meu celular Eu não acredito que eu deixei meu celular perto de você Eu não vou desbloquear seu celular Eu vou pegar o seu Amor, não Vamos fazer o seguinte Vamos vender seu celular Quem vai comprar um celular bloqueado por cinquenta anos? Quem? Alguém que quer ter o celular bloqueado por cinquenta anos Ninguém Parabéns, você conseguiu destruir Agora eu vou ter que ir ali na loja Ver o que eu faço Que loja? Assistência técnica? É Aqui, eles não vão conseguir desbloquear seu celular não, tá? Vai sim Eu vou levar lá e eu estou indo agora Eles não vão conseguir, meu bem Não tem como É impossível Amor, vai ter que ter como Você não quer me falar Eles vão me contar o que você fez Tá, deixa eu te contar então o que eu fiz Posso contar? Hum Me dá seu celular Ah, eu vou resolver o seu problema agora Pode ser? Pode Preparada? Estou Então, ó Hum Tá aqui seu celular É Agora põe a sua digital aí Eu já puse, eu tentei Você não tentou pôr sua digital Não Não tá dando Aperta Põe o código aí agora Põe sua senha Ué Põe a senha Desbloqueou? O que você fez? Eu bloqueei E aí, sabe o que você fez? Desbloqueou Estava bloqueado aqui 50 anos Meu bem Isso tudo foi uma trollagem Como você fez isso? Vem cá Deixa eu te mostrar Vem cá Tá vendo aqui Como é que você ia pegar e ia bloquear ele? Se a gente abrir aqui E colocar o meu digital Você vai ver Que no Photoshop Eu tenho aqui A imagem da tela Totalmente Remexida É assim que você fez então Foi assim que eu fiz Tudo bem Aqui A minha vingança Mas você espera Tá, mas posso falar um negócio? Confessa que você foi trollada Não Você foi trollada Você caiu na minha trollagem E a galera Tá vendo a sua carinha aí De trollada Gente, posso falar uma coisa? Infelizmente Eu tenho que confessar Que nessa eu caí de verdade Porque é 50 anos Entendeu? Mas eu não vou te perdoar não Não vai me perdoar? E eu vou fazer uma revanche gigantesca no meu canal Vem, você pode até fazer Pode até fazer Mas você foi trollada Achou que o iPhone estava bloqueado de verdade por 50 anos Você acha que mesmo que o iPhone ia ser bloqueado por 50 anos? Acho Porque toda hora você sai bloqueando, bloqueando, bloqueando Tá, mas não tem como chegar a 50 anos, meu amor Eu acho, né? Eu acho que tem um ponto que chega Que aí você só consegue desbloquear Se você conectar no computador E colocar sua senha de não sei o que Enfim Tem uma outra questão aí Que dá pra desbloquear sim, sabe? Mas Você acabou de cair na trollagem Cair mesmo Porque assim É, né? Tá aqui Aí eu vi E achei que era verdade Até você saber o que eu falar Galera É o seguinte Ela foi trollada Caiu na minha trollagem Isso acontece Pode ficar tranquila Se tiver vingança da sua parte Vai ter vingança da minha parte Vai ter vingança da sua parte Vai ter vingança da minha parte E pronto, acabou Quero só vir Enfim, galera O vídeo foi esse Foi uma trollagem que eu fiz com a Natália Ela caiu Então nessa guerra de trollagens Eu estou vencendo Inclusive comenta aí Team Brenner Se você é do meu time nessa guerra de trollagem Comenta hashtag Team Brenner Se você é do meu time nessa guerra de trollagem Comenta hashtag Team Natália Por isso Que não vai ter nenhum comentário com a hashtag Team Natália Porque todo mundo é do meu time Enfim, galera Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Se você gosta das trollagens aqui no canal Se inscreve pra você não perder nada do que eu posto O canal da Natália tá aí na descrição também Provavelmente ela deve fazer alguma trollagem comigo de volta E aí vocês já esperam que vai ter outra aqui no meu canal de novo Porque ela não quer parar de fazer trollagem Então eu também não vou parar É isso, galera Muito obrigado Um beijo e tchau 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 Tchau